E aí Ah, ele tem um esquerdo Vamos lá. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. E aí E aí E aí E aí Obrigado. Com lice to my hand of my card. No, you got it too fast. I have time for it. I don't have it in my bag. Oh you like that they're doing. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.